E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Eita, calma aí Tá chovendo bastante aqui em Los Santos Caraca, o que que é aquilo, véi? É uma nuvem Peraí, peraí É uma nuvem, mano O que que é aquilo no céu, cara? Você viu passando? Vocês viram? Cara, eu juro que eu vi alguma coisa no céu, mano Caraca, que loucura, mano Que susto, eu vi alguma... Vamos chegar perto aqui pra... Olha lá, olha lá, olha lá, tá rodeando Caraca, olha o tamanho Meu amigo, mano Caraca O que que é aquilo, cara? Olha lá, galera Tá chovendo demais, mano Olha lá, véi Mano, tá em movimento Olha o tamanho Velho, é mais uma invasão, mano Caraca, olha os aliens ali São... São novos aliens Meu Deus, eu tomei um tiro Sai daqui, sai daqui Caraca, galera São aliens mais poderosos do que os... Os que já invadiu a terra Aqui é a casa do... Eu vou ter que pegar uma roupa especial deles Muito bem, galera, ó Uma aqui, uma aqui Dropou aqui Eu preciso pegar a arma Graça Sai daqui Vamos combater, vamos combater Vou ter que usar armas especiais também Vamos lá, galera O governo disponibilizou armas especiais pra gente Eita Vamos ali, vamos invadindo Essa roupa tanca, moleque Ó aqui, desgraça Sai daqui, diabo ruim Vamos ali, vamos ali Atira O exército tá lutando comigo Vamos pegar... Eu vou pegar esse cara Nossa Uou Ali, ali Vou recrutar... Vou recrutar... Guardas aqui Uou Muito bem Bora atacar, bora atacar Entra, entra Vamos à luta Uou Olha a guerra Uou É guerra, é guerra Uhul Você viu o tanque na rua Aqui um monte Caraca Olha eles, olha eles Boa Meu amigo É a maior invasão de todas Tá da frente Morre Atira Atira, atira, atira Caraca Tá caindo muito o avião, galera Ó o exército invadindo Cadê aquela nave, velho Cadê aquela nave, velho Ela tá no... Olha ela lá, velho Olha ela lá, velho Olha ela lá, velho Nós vamos ter que roubar ela, galera Ali mais um Mata, mata Uhul Atira, atira Meu Deus Meu Deus Esse carro aqui aguenta, mano Os outros não aguentavam, não Olha lá, cara Como que a gente vai derrubar aquela nave Aqui, aqui Porra, satanás Aqui, aqui, aqui Dois Vai, vai, vai Atira Eu tirei da metralhada Caraca, o pau tá quebrando, velho Precisamos carregar Precisamos recarregar Aqui, aqui, aqui Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Não entra Sai, sai, sai Precisamos recarregar o carro Vou pegar aqui as armas especiais Meu Deus O mundo tá acabando, cara Eita Bom, galera Enquanto eles ajudam Eles recarregam lá A arma Vamos tentar passar uns Uns aliens daqui Tá aparecendo Ali, ali Ali um Queimado Pode atirar, pode atirar Vamos lá, tem mais Cadê esses salafrários? Ali, ali Ali Uh Tem mais Meu Deus Me atiraram Me atiraram Da onde? Da onde tá vindo esse tiro? Meu Deus Sai daqui Caraca Da onde veio esse tiro, mano? Vou pegar essa pessoa lá Nossa Meu soldado Tô morrendo Entra, entra Bora, bora Nossa Quase eu atirei Galera A gente precisa derrubar A nave do chefe Uh Explodiram Meu carro blindado Não acredito E agora? Temos que derrubar Aquela nave Meu Deus Temos que derrubar ela Toma, desgraça Morre A arma aqui Não faz muito dano Não dá muito dano Não Essa sim Essa sim Uh Uh Vamos matar Olha lá Vamos matar ET Um ali Um ali Um ali Eu preciso chegar Próximo do Da nave mãe Espacial deles Pegar pro solo Que eu corro mais rápido Ah O Bora Dai Vamos galera Vim ser a maior invasão De Los Santos Já registrada Olha lá Ela Olha lá Vamos matar Vamos matar Morre ETZADA Vamos metralhar ETZADA Uh 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 Aqui Tem mais Cara O pau tá quebrando Olha ele aqui Meu Deus Que bicho feio Morre Como é que Mano Aquela nave Tá dropando eles Eu já fui Você derrubar ela Corre 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 Ah lá Ah lá Ah lá Vamos tentar derrubar Meu Deus Olha o tamanho Ah Ah Caraca Não cai Tá aqui com o míssil A gente derruba Caraca Caraca Olha o tamanho Mano Cai Olha o tamanho Galera Caraca 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 Moleque Quem tá me atirando Eles estão tentando Proteger a nave Aqui Desgraçados Meu Deus Ela não cai Bom galera Eu subi aqui Olha ela passando Não dá pra vencer Acho que vencemos Ela sumiu Meu Deus Eu nem acredito Cara A maior invasão Já registrada Em Los Santos Foi vencida Mais uma vez E é isso Espero que vocês tenham gostado As armas novas Se gostou Já sabe Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E Fui Tchau Tchau Tchau